Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago de volta a série do 1 vs 5 com o convidado Tinoz, é isso mesmo, o Tichinha, mas o Tinoz já não participou, participou e venceu os bronzes, por isso ele vai enfrentar hoje 5 jogadores do elo prata, obrigado Speck, já travou antes de começar. Lembrando, os jogadores que vencem os 5 bronzes enfrentam 5 pratas galera, é isso mesmo, então o Tinoz já está aqui, dessa vez ele foi de Cassiopeia, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo vai estar na descrição, o Tinoz foi o cara que estreou esse quadro, ele jogou o primeiro 1 vs 5 de todos, o meu canal foi o Tinoz contra os bronzes e ele venceu, ele foi de Syndra, agora está de Cassiopeia, nós temos Janna, Blitzcrank, Pantheon, Ryze e Ari no time dos pratas. E para os pratas nós temos uma nova regra, todo mundo que chegou aí no 1 vs 5 com outros pratas pode banir 3 campeões, somente o Tinoz podia banir 3 campeões e os bronzes não, então o Tinoz escolheu banir Morgana, Leblanc e Zeraf, então esses 3 campeões não poderiam ser escolhidos. Todo mundo fala que o grande problema desse 1 vs 5 é o Blitzcrank, o Tinoz deixou o Blitzcrank passar, então vamos ver se esse Blitz não vai acabar com a raça do Tinoz. Só lembrando, são as mesmas regras do 1 vs 5 com outros bronzes, quem matar o Tinoz, se os pratas matarem o Tinoz, eles vencem, se o Tinoz matar os pratas, o Tinoz vence também, eles podem destruir o Nexus só pela rota do meio. O jogo começou, bora que bora, o Tinoz é o primeiro representante, já foram 3 vitórias aí, já 3 jogadores venceram os bronzes, o Tinoz foi um deles e está jogando com os pratas agora. Primeirão do Adminion então, chegando, vamos ver se o time vai conseguir pegar o máximo de farm aqui debaixo da torre, vai utilizar bem ali das suas habilidades. A escolha de Cassiopeia foi boa, porque a Cassiopeia ela farma com o E, as presas duplas, então ela recupera mana, e se o minion morrer enquanto as presas duplas ainda estão no ar, ela também recupera mana. Então é muito fácil para o time farmar, como vocês podem ver, ele ainda não perdeu mana nenhuma, vai construindo ouro, e a Cassiopeia tem um grande ponto. Se a partir do lado de vocês for puxada pelo Blitz, ela pode tentar ultar todo mundo ali, petrificar e ainda sair com o Abades. Então o time com uma escolha inteligente aí para jogar esse 1 vs 5. Os pratas vão começando ali, tentando dar um zone, jogando com um pouco de medo, não é fácil jogar contra o time. O time vai jogando o Veneno atrás de Veneno dos Minions, armando da maneira que ele pode. O Ryze foi bem à frente, conseguiu aprisionar. Acho que pode ser um combo, né? O Ryze aprisiona, aí o time é puxado, aí vem o Encanto. O time está com um flash incendiário, então está bem agressivo o time aí na sua escolha de feitiços. Nada de purificar ou teleporte, ou exaustão, ou curar, ou barreira. Coisas defensivas aí. Mais uma onda de Minions que chega. O Blitz até tomou ali o Veneno, mas a Janna está protegendo com o Escudo. Essa Janna pode ser bem preocupante aí, né? Ele veio de Janna, ele não vai fazer muita coisa para eliminar o time, mas ele pode parar todo o potencial de dano que o time pode causar com esses Escudos aí. E também, em caso, chegue no level 6 com o seu Ultimate. Mais uma onda de Minions que vai chegar. O time já tem 13 de Farm. Foi puxado! Vai gastar o flash! Foi aprisionado, encantado, também tudo para cima dele. Mas o Janna está vivo, recupera um pouco de vida, vai dar o primeiro recal. Eu falei, o puxão do Blitzcrank pode ser o grande problema para o T-Nose. O T-Nose pega level 4, não deu recal. Já começa a comer ali um pouco dos seus biscoitos, recuperar a vida. Mas tem outra onda de Minions chegando. E se tomar mais um puxão desse, meu amigo, já era. Miasma ali debaixo. Miasma impossibilita que os jogadores usem dashes, alguma coisa para partir para cima. Ryze até tomou um hit da torre. O time, pelo que parece, vai para a base. O problema do Purtin é que ele tem 600 de ouro, não consegue comprar nenhum capítulo perdido. Vamos ver então se ele vai para a base mesmo ou só está dando aquele bait. Chamando a atenção dos pratas ali para cima dele. Ele não tomou mais um dano da torre. Olha isso, um hit da torre. Tira muito dano, está level 2. O time já está 4. Causa muito dano. A pessoa fica, ah, tira dano, não tira nada. Causa. Tá bom, causa dano. O time de Minions ali sendo eliminado. Ele consegue jogar o Veneno em todas. Vai pegar... Pegou só um. 20 de farm para ele, 720 de ouro. E agora sim, pelo que parece, o time vai dar o primeiro recal dele. Não, time, para de me trollar. Não quis dar o recal. Jogadores pratas vão pegar o level 3 logo mais. Pode ser perigoso para o time. O Pantheon pode atordoar. Até quem sabe tem que estar um dive. Já que sabem que o time não tem level 6 ainda e não tem ultimate. Pelo que parece, o time só quer farmar mesmo. Os jogadores do elo prata vão só ficar nesse zone. Vão deixar o time para a base. Agora sim, 850 de ouro. Ainda não tem os 900 para o capítulo perdido. Mas vamos ver se ele volta com o anel de dora. Ou não. Se de novo ele não dá recal. Fica aí debaixo da torre com seus 24 de farm. Onda de Minions chega então. O time utiliza o miasma. É bom porque não deixa passar. Puxando o Blitzcrank. Quase acerta o time. O time consegue farmar ali a maioria dos Minions. De 6 que tinha ele farmou 4. Então 28 de farm. E agora sim, time ou os 2. Imitando aí o Tichinha 2. Vai para a base. Vamos ver o que ele vai comprar. Mais 2 anéis de Doran. E poções. Então, mais 3 poções. Então essa foi a primeira compra do time. Que agora vai voltar aí para a roda. Enquanto o time vai para a base. Os bronzes chegam nessa torre Tier 1. Focam bastante. Achando até dar escudo ali para o Ryze que vai batendo. Mas o time já está chegando. Os bronzes não. Os pratas. Não vão conseguir destruir essa torre. Passa ali o furacão. Até pega o time. O time pegou o level 6. E agora é o grande momento da Cassiopeia. Porque os jogadores de Olo Prata ainda estão level 3. Com o time level 6. Ele pode tentar tirar esse Blitzcrank da rodada principalmente. Se ele conseguir se abate em cima do Blitzcrank no começo. O jogo para ele fica um pouco mais fácil. O puxão passa em branco. Menos um perigo aí para cima do time. Vamos ver se ele vai para cima. Não consegue acertar o veneno. Guarda o máximo da mana que ele puder. Para tentar eliminar um jogador do time adversário. Vamos ver se vai ser o foco em alguém. O time vai dando uma avançada. Parou o Blitz. O chão do Blitz já deve estar voltando do tempo de recarga. Tentando controlar aqui. O máximo de foco para cima do Tim. A Ary vai acertar o encanto. Não passou longe. Tem o puxão. O Tim vai para cima. Conseguiu o miasma. Que teleporte estranho que veio do Ryze ali no meio. O Tim já gastou praticamente a sua mana toda. Vai farmando agora debaixo da torre. Com o que resta. E vai ter que ir para a base novamente. Pelo que parece vai abdicar dessa torre. Tier 1. O Alexandre ali. Sabendo que o Tim não tinha mana. Foi obrigado a voltar. O Tim não tem muito mais ouro. Comprou agora um tom amplificador. Ainda tem as suas três poções. Mas a Tier 1 vai acabar caindo para os Pratas. Blitz na frente. Todo mundo batendo. E é isso. First Brick aí. A primeira torre do jogo. Fica para o time dos Pratas. O Tim que foi para a base. Está chegando aqui agora. Com a sua Cassioloira. Vai ter um pouquinho menos de mapa. Mas ele tem até o ponto. Ele está level 6. Level 7 agora. E os Pratas não estão level 6. O Tim foi pego. Vai ter o encanto para cima dele. Que ultimate maravilhoso. Mas ele foi exaustado. Perdeu todo o potencial de dano. O Tim petrificou os três jogadores. O Ryze ainda quer mais. O Pan tem um parte pelo lado. O Tim não tem muita vida. Flash e encanto horroroso. Da área e do Swag. E o Tim vai conseguir para a base. Mas os Pratas não vão perdoar. Não vão deixar barato. E já vão batendo na Torre Tier 2. Podem ver. O Tim foi para a base. Não teve muito mais o que comprar. A não ser as suas poções. Enquanto os Pratas eu já vou jogando a câmera aqui. Chegam ainda próximo a essa torre. Vai todo mundo da Rekal. Menos o Ryze e a Jana. Olha o Tim sabe que só tem dois jogadores ali. Eles estão vacilando. Ficando bem avançados. De cara para a Cassiopeia do Tim. Ainda vai tirando essas sentinelas. Quantas sentinelas colocadas ali. O Tim vai ganhando um pouco de ouro. Isso é bom para ele. Eita acabou o tempo. Mais uma sentinela ali na frente. Dando um pouco de visão. Vamos ver se o Tim vai para cima. Ele sabe do momento. Ele sabe da vantagem numérica. Que os jogadores foram para a base. Bom furacão da Jana. Para a chegada do Tim. Está sendo bem complicada realmente. Essa Jana. Esse pique de Jana. Achei que não seria muito bom no começo. Mas vem fazendo jus aí. A um grande suporte que é a Jana. O Blitz dá uma acelerada. O Tim parecia que ia dar um recall. O ultimate do Tim já está voltando. Lembrando. Ele já tem flash. Tem um incendiar. E não tem mais exaustão. A Arya está sem flash. E está sem cura. A Jana sem exaustão. Pode ser o momento do jogo. Para o Tim acertar de novo. Aquele belo ultimate. E aí sim. Tentar o abate em cima dos jogadores. Do elo prata. O Tim é um jogador muito inteligente. Então ele sabe. Que ele não pode deixar. O level 6 chegar dos jogadores pratas. Ainda mais. Se estiverem todos vivos. Senão é muito complicado. Para ele sair com vida. O Ryze está na base. Mas tem 4 jogadores por aqui. Miasma colocado pelo Tim. Vendo ele nos minions lá de trás. Puxão do Blitzcrank não acerta. O Tim conseguiu ler muito bem. Que esse puxão viria. Acho que ele vai para a base. Comprar um capítulo perdido. Ou não. Vamos ver. Não. Ele comprou a Lágrima da Deus. Ele precisa de mana. O capítulo poderia ajudar. Mas ele precisa da Lágrima da Deus. Então com 60 de farm. Para o Tim. Poder spamar. O intuito não é girar um abraço de Seraph. O intuito é realmente ter a mana pool. Que ele precisa. Os pratas chegam nessa Tier 2. Começam a destruição. O Tim não tem muito o que fazer. Vai ser empurrado para a Torre Tier 3. Mas o Blitz pode ser pego. Estava muito à frente. Quem foi à frente também. É o Beerou Juice. Com o Surveys. Ultimate do Tim. Pega somente a Janna. O Beerou Juice saiu de lado. O Beerou Juice não podia entrar muito ali. Tem que ser somente na rota do meio. E com isso o Tim fica sem o seu ultimate. Pode ser puxado. Não. Ainda sai vivo. Vai. Consegui. Olha lindo miasa para cima da Janna. A Janna conseguiu um grande escudo. E protegeu muito bem. O Blitz não tem puxão. É complicado para o Tim. As duas vezes que ele lutou para dar essa win. Uma. O Ryze estava um pouco para o lado. E não pegou. E a outra tinha a exaustão. Atrapalhando bastante ali. Da vida do T-Nose. Será que ele vai para a base? O Blitzcrank tenta alguma coisa. O... O... Não vai tentar nada. Ele só acelerou. Coloco tentou botar medo no Tim. Não pode ir muito para o lado aí não. O Beerou Juice. Oh. Duas vezes já. A gente falou. É só mid. É só mid. É só mid. Não vale muitos laterais. Não vale nada dos lados não. Enquanto isso... Olha como machuca uma presa as duplas do Tim. Ele está 9. Jogadores pratos estão 5. E pode ser a última volta para a base do Tim antes do level 6. A Arya já pegou o level 6. A Ryze pega o level 6 também. A Janna pega o level 6. O Pantheon Blitz. Pronto. Todos os jogadores do Elo Prata estão no level 6. O Tim volta com mais um Anel de Doran. Ele está o Senhor dos Anéis ali com 4 Anéis de Doran. A Lágrima da Deusa e esse Tomo. Vamos ver se ele vai para cima. Tem o Miasma ali colocado na frente. Vai pegar o Ryze. O Ryze tinha o escudo da Janna. Não segurou bastante ali o dano do Tim. O teammate do Tim já está voltando. Outro grande ponto dos jogadores profissionais. Dos streamers. Todo mundo que participou do ano 5. A maioria perde a paciência. O Tim foi pego. Vai ser puxado. Saiu muito bem no puxão. E ele pode ir para cima agora. Porque saiu o grande puxão do Blitzkrieg. Que não está mais ali em jogo. Mesmo assim tomou bastante dano. Perdeu metade da vida. Vai curar. Lembrando que a Cassiopeia tem no seu kit ali. De habilidades quando os campeões estão envenenados. Ela ativa as presas duplas e consegue curar bastante. Jogou. Olha quanto escudo está ganhando o Ryze. Está muito bem fazendo essa linha de frente. Ainda cancela a volta para a base do Tim. O Tim tem 400 de ouro. Vamos ver se ele vai comprar mais um item. Vamos lá para a base acompanhar então o T-Nose. Não. Não comprou nada. Ainda não. Agora sim. Já compra o seu item. E vamos em direção à rota do meio novamente. Os jogadores de Alu Prata já estão nessa Tugue Tier 3. O Tim vai tentando acertar os venenos. O Miasma foi bom. O Ryze não tem muita mana. O Tim também sabe disso. O puxão não acertou. O Tim tem Flash e Ultimate. Vamos ver se ele encontra o momento para partir para cima. O veneno pega no Ryze. Flash do Ryze. Ele vai para cima. Ele pode se eliminar do sensacional Ultimate do Tim. Parando os três jogadores. Mas ele é obrigado a utilizar o seu Flash para sair. Senão seria puxado ali pelo Blitz. E poderia ser eliminado. Os jogadores de Alu Prata ainda querem o Recal. O Virou Juice não tem muita mana e nem vida. Mas ele consegue o Recal. O Tim vai ficar nesse 1 contra 4 até o Ryze se recuperar. E vamos ver se ele continua a sua pressão aqui na rota do meio. Não tem Exaustão e Flash na Janna. Não tem Flash no Panther. Não tem Flash no Ryze. O Tim avança. Joga veneno atrás de veneno. O Panther vai dar Recal. O Blitz vai dar Recal. Sobrou somente o Ryze e a Janna. O Tim tenta desviar as habilidades do Ryze. Meu Deus. Olha o dano. Mais umas presas duplas. O veneno está ticando. Mas não foi o suficiente o Ryze que mal chegou. Já vai ser obrigado a voltar para casa. Enquanto o Tim vai para a base de novo. Será? Ele tem 600 de ouro. Ele não tem muito ouro. Vai ter que vender um anel de Dorons aí. Dele, sei lá, para comprar alguma outra coisa. Ou não. Ou elixir. Ele compra. Nada. Guardou o dinheiro. Guardou o ouro para um momento futuro. Aí, enquanto a gente vê os pratas aqui. Saindo próximo a sua torre. Ô, não vale fazer a Kuamina, viado. Ah, bom. Ele não fez. Ele não fez a Kuamina. Estou de olho, hein, Swag? Não vale fazer. Agora é um momento muito difícil para o Tim. Por quê? Ele não tem flash. O teammate dele está voltando. Olha o Tim. Olha o Tim na sujeira. Olha o Tim na sujeira. Olha o Tim na sujeira. Partindo para cima do Pantheon. Mas não deu. O Pantheon saiu muito bem. Olha, eu não sei se vale isso. Mas como ele está 1 contra 5, eu vou deixar valer. Sabe? Se fosse os pratas fazendo isso, eu ia falar que não vale. Mas como o Tim está sozinho contra 5, eu vou até falar que vale. E o time do Tim. Olha o teammate do Ryze. Vai levar todo mundo atrás do Tim. Ele tem o teammate. Tem o Miasma também. Ele vai dentro do Caetá. O teammate foi bom. Ele vai eliminar o Pantheon com o primeiro. Tenta sair do Blitzcrank. Foi silenciado. Não tem muita vida. Foi puxado e vai ser eliminado. Que jogada dos pratas. O Ryze levou todo mundo atrás do Tim. Ele tentou Caetá. Tentou escapar. Mas sem flash seria muito complicado. E o Tim para a sua jornada do nosso 1 vs 5 aqui nos pratas. Eu vou conversar agora com o Tim para saber o que houve. E por que ele não conseguiu a vitória contra os pratas. Olha galera. Estou aqui com o Tim. Então vou trocar uma ideia com ele. Primeiramente obrigado de novo por participar aí. Você foi o cara que fez esse quadro bombar. Já te falei que você está jogando uma janta aí. É, está me devendo aí no outback aí. Outback, fechou. Vou cobrar. Fechou, vou pagar. Segundamente, por que você escolheu a Cassiopeia? Qual era a ideia de jogar com a Cassiopeia? Então, eu escolhi Sainan contra os bronze lá. Primeira vez. Então eu não queria repetir. Eu sabia que era um pick forte. Que dava para ganhar bem tranquilo. Só que eu não queria repetir. E na hora, sei lá. Estava procurando. Estava pensando em ir de cheiro. Sei lá. Estava tentando inventar outro pick. Aí eu fui indicar sua peça. Só que acabou que ela não tem burst. Então ficou bem difícil de matar os caras. Você acha que aqueles dois primeiros úteis que você tentou dar. Uma hora você foi exaustado. Depois você teve tal sem flash. Tinha momentos ali que você achava que podia ter matado os pratas. Mas eles, por serem pratos e não bronzes, eles jogaram um pouquinho melhor assim. Não deu? Não. E o pior é que eles são prato. Mas todo mundo mudou certinho. Todo mundo começou a fazer muita MR. O único que não tinha hora do Ryze, eu acho. Era o único que eu conseguia matar. Só que nem ele eu consegui. E o pior de tudo é que eles estavam combinando os negócios, eu acho. Teve uma hora ali que flechou todo mundo pra cima de mim. No final ali, quando morreu o Ryze, eu tô atrás de mim. Eu falei, mano, o que é isso? Dá pra ver que os caras estavam parados. Não sei se eles estavam digitando, não sei. Mas os caras estavam tryhard demais ali. Tava, tava tryhard e deu certo. Eles acabaram vencendo. Tim, tu percebeu... Acabou que aquela ult... Não, fala. Pode falar. Acabou que aquela ult ali do Ryze... Eu não botava fake cara e ia fazer cão, não. É só... E deu pra ver que você ficou meio indeciso. Será que eles vêm? Será que eles estão dando fake? Aí foram os quatro atrás de você. Foi todo mundo. E pior que mais um pouquinho ali, eu conseguia caitar eles. Eu acho que o Britz que ferrou, né? Que ele deu o flash e ele deu o silence em você e tudo mais. Aham, sim. Bom, tem para ser o Tim. Se você quiser divulgar alguma parada sua, eu vou deixar os links na descrição. Qualquer YouTube, Twitter, tudo que você tiver de rede social. Mas se quiser falar com a galera aí, fica à vontade. Acho que não tenho muito segredo, não. É meu Twitter, meu Facebook é TNOS. Então, quem quiser seguir lá, dá uma acompanhada. Acho que é isso. E valeu pelo convite, Tisha. Infelizmente, não deu pra ganhar nos pratinhos. Os pratinhos estavam muito tryhard. E eu acho que é isso daí. E depois eu vou cobrar o Outback. Não vou esquecer, não. Pode cobrar, pode cobrar. Tô pensando já em ideias novas aqui. Se prepara. Beleza. Valeu, Tim. Valeu. Bom, galera. Esse foi o Tim. Então, infelizmente, ele não venceu os pratas do nosso 1 vs 5. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve aí no canal. E, claro, compartilha esse vídeo com todo mundo pra ver o Tim jogando contra os pratas. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo Barcinho. Valeu. E aí E aí Amém